Oh, I leave quite an impression Five feet to be just Emily, queria que você falasse um pouquinho da sua história Como é que começou a tua participação desde a primeira edição do Meu Jovem Eu participei pela primeira vez, na primeira temporada E ganhei cinco prêmios Depois disso eu participei na sétima e na oitava temporada Também ganhei um prêmio por cada ano O projeto Meu Jovem é um projeto incrível Onde os alunos podem expor as suas opiniões E falar sobre seus sentimentos, sobre as suas ideias Através do jornalismo É uma oportunidade incrível Pois todos nós temos a oportunidade de ter a nossa voz E poder expor o que sentimos Eu amo o projeto Meu Jovem E espero que todos vocês também possam participar Você lembra da tua primeira participação? O que você fez para ser tão premiada? A primeira temporada foi uma coisa muito diferente Porque ninguém tinha noção de como funcionava Mas com o auxílio da escola Auxílio dos professores E também dos meus pais, que sempre me ajudam Eu consegui desenvolver algumas pautas Com as ideias mesmo que tinha no meu bairro Que tinha na minha rua Sempre dando o que eu gostava de falar Porque assim é mais fácil de se escrever E o jornalismo faz parte do seu plano de futuro? Claro, eu amo jornalismo Só de poder escrever pautas Expor as suas opiniões e falar o que você sente Eu acho incrível Edival, como é que foi para você, pai, ver a tua filha participando Já desde a primeira temporada e sendo premiada? Sim, para mim como pai da Emila Eu fico desonjamente feliz Apesar dela ser uma menina muito dedicada aos estudos A escola Eu fiquei muito feliz Porque ela se dedicou muito Com o apoio da escola Com o apoio em casa Mas todo o fruto foi ela mesmo que plantou Ela mesmo é uma menina muito esforçada Estudiosa Ela mesmo procurou as pautas Ela mesmo se interessou para os assuntos mais relevantes Da comunidade na época E ficamos muito felizes com essas premiações dela Ela tem o sonho de ser jornalista Está aprovada pelo pai essa decisão? Sim, sim, sempre aprovada Ela é uma menina muito inteligente, estudiosa Ela gosta muito de ler Já leu várias coleções de livros E acho que ela tem um futuro brilhante como jornalista Nilza, como é que foi para a professora ver uma aluna premiada? E conta pra gente, né? O início Desde a primeira temporada É claro que um professor ver uma aluna premiada É um prêmio em dobro pra gente, né? Mas a questão do Meon O que mais me chamou a atenção Que fez com que eu realmente incentivasse Foi a questão da criança Que antigamente a criança só escrevia para os professores Livrinho, mural de escola E de repente o Meon trouxe a possibilidade dela escrever para o mundo Então assim, num mundo conectado A criança saber que os textos dela seriam lidos por todas as pessoas E isso fez de fato um diferencial para a gente abraçar o projeto Bom, e a Emily já falou pra gente que pretende ser jornalista, né? Está aprovada também essa ideia por parte da professora? Não, com certeza Porque para ser jornalista a pessoa tem que ter curiosidade Não precisa ter medo E ir em busca de informações E o projeto Meon propicia isso As crianças vão em busca E ela é uma pessoa que a partir daí Ela vai em busca, não tem medo E realmente vai ser uma grande jornalista E como professora você incentiva os demais alunos a participarem também? Incentivo Então eu falo para todos os alunos Participem Desde a primeira temporada participamos E temos outros alunos premiados Que fizeram diferença na vida da criança Nem na escolha profissional apenas Mas na escolha de vida dela e na autoestima Melhoraram em muita coisa Eu acho que você sabe que você gosta de me Eu acho que você gosta de me Uh-huh Ele pins você em cima do carpet Faz pincas com o seu tom Ele é engraçado Agora todos os brincos É diferente Quem é que nós aprendemos Amém Amém